Deputada Elvina Souza, a declaração de intervenção do Parlamento Nacional é o plenário extraordinário de debate com o pedido de estado de emergência. A representante do povo afirma que o serviço jornalista é importante, também tem que ter oportunidade de fornecer a informação do público. O deputado Luiz Roberto Husibancada, junto à Tete, precisa dignificar o jornalista no Segurança Sira, o de Tau Ossambas Sira, no Néberra Láu Sira, no Serviço Rodíac Lutang. A necessidade vai ter segurança da Sira, defesa da Sira e incluímos a Sira Sira. O que não acontece é a segunda vez, é timor. Luiz Roberto Moçapela, a segurança da Sira, a controle da Sira, no Néberra Láu Sira, no Néberra Láu Sira, no Néberra Evita Covid-19. Celestina Teles, Helio Gaio, Ziamen.